E o segundo episódio da série Endereços do Portal de Olho nos Ruralistas mostra que a Nikkei, controle de pragas, empresa de dedetização fundada pelo prefeito da capital paulista Ricardo Nunes, tem contrato com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, responsável por fiscalizar as campanhas políticas, inclusive a de Nunes. Quem nos conta mais é o Alceu Castilho, editor do De Olho nos Ruralistas. O que o De Olho nos Ruralistas levantou sobre a contratação da empresa de Nunes pelo TRE? Boa noite, Alceu. Boa noite, Gihana. Mais uma vez aqui para falar de contas públicas e de território. Bom, o TRE tem um contrato com a Nikkei, que é a Nikkei Controle de Pragas. São duas Nikkeis, a principal empresa do prefeito Ricardo Nunes. A Nikkei Controle de Pragas tem um contrato vigente com o prefeito. O primeiro deles foi basicamente no ano passado, de 22 para 23, e o segundo está em curso desde o início do ano até o ano que vem. Nesse período o prefeito já não era o sócio da empresa, ele saiu em janeiro de 2022, mas ficou no nome do filho dele, do filho homônimo. Essa empresa vem desde 1997. O prefeito, muito jovem, já era empresário, veio um capital para essa empresa, a Nikkei. Essa empresa se expandiu para o mundo, ela participa de um circuito de exportações, que se envolve em empresas gigantescas, ministérios, empresas do agronegócio. Mas também, mas sem perder o provincianismo jamais, o prefeito Ricardo Nunes. Ele é muito atuante na Zona Sul, tem esse sítio em Marcilac. Essa empresa, ela tem uma origem. Ali, esse Poguassu, que faz parte de Nibuassu, Interlagos. E o TRE foi lá e contratou. O TRE não vê conflitos de interesses. O prefeito não respondeu as nossas perguntas e passou para a Nikkei. A Nikkei responderia. E a Nikkei também não vê conflitos de interesses nenhum em contratar, em ser contratada por um órgão, tribunal, regional, eleitoral, que é o responsável por fiscalizar as campanhas desse político, desse e de outros políticos. Então, a gente pergunta ao prefeito e perguntou a eles se eles veem conflitos de interesses. Eles não veem. Não veem problema nenhum. Detalhe, o próprio prefeito, na campanha dele à reeleição para vereador, para a Câmara Municipal de 2016, ele contratou a empresa Nikkei Serviços, a outra Nikkei, aparece entre as despesas eleitorais dele. Ou seja, ele contratando praticamente ele mesmo, empresa que estava no nome da mulher e da filha, de uma das filhas. A outra, em nome dele, até o ano retrasado, em nome dele e do filho Ricardinho. É tudo muito esquisito. Tem contratos aí também com o Metrô, com a CPTM, que são parceiros da prefeitura. Mas, de fato, eles não veem problema nenhum nisso. O terceiro episódio já está pronto da série? O que a gente pode esperar? A gente vai desenvolver um pouco mais. A gente ia falar de Interlagos, mas agora a gente vai falar de Imbuguaçu, apresentando os personagens relacionados a esse município, que é muito importante do ponto de vista ambiental na cidade de São Paulo. Decisivo para a represa de Guarapiranga. Nesse contexto de Porto Alegre, a gente precisa valorizar o ambiente urbano, nem tão urbano assim. E, de qualquer forma, ela tem uma origem política aí da família. A mãe dele foi política, é política em Imbuguaçu. Tem umas questões familiares que a gente precisa entender, inclusive em conexão com o tema deste segundo episódio, a Nikkei. Situações envolvendo controle de pragas, casas do prefeito e da família dele em Imbuguaçu e não em São Paulo. Existe uma conexão entre esse município, que é um dos municípios mais ao sul, antes da Serra do Mar, entre esse município e São Paulo e a represa de Guarapiranga e a subprefeitura de Parelheiros, que é a que é responsável pela região de Marcilaque, onde ele tem o sítio. Claro que a gente vem com novidades em cima dessa temática que eu estou falando. Não posso adiantar ainda, é uma semana antes do episódio. Mas será um episódio complexo e eu acho que ele retoma um tema importante do primeiro vídeo, que é o ambiente. Nós somos um observatório sobre agronegócio, sobre questão agrária, sobre ambiente. A gente vai falar de outros temas, mas sempre voltar para conflitos agrários e para a questão ambiental. E a gente aqui segue de olho na série Endereços. Muito obrigada, Alceu. Obrigado, Gihana. Só uma coisa que, em meio a tanta notícia falsa, tanta mentira que chamam de notícia falsa, é muito importante valorizar o jornalismo independente. A gente precisa se contrapor a esse volume de mentiras com informação. Com informação. É isso. Mais uma vez agradeço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. E é importante isso que ele falou, porque você pode acompanhar a série investigativa Endereços no site de olhonosruralistas.com.br E não...